Quando você seguir por minha rua vai me ouvir cantar A canção que fiz pensando em me passar Meu coração vai bater mais forte se você para mim olhar E então, de todo meu amor eu devo falar Direi, assim, não sou mais tão triste Pois sei, enfim, meu sonho existiu Os passarinhos, nossa melodia agora vão poder cantar Eu a fiz só para um dia me ver passar Sabe de uma coisa? Quando você seguir por minha rua vai me ouvir cantar, viu? Uma musiquinha tão à toa, mas que eu fiz pensando só em me passar Meu coração, meu coração vai bater mais forte se você me der uma olhadinha Então, ah, então, de todo meu amor eu lhe vou falar Direi, assim, não sou mais tão triste Pois sei, enfim, meu sonho existiu Os passarinhos, nossa melodia agora vão poder cantar Eu a fiz só para um dia me ver passar Eu a fiz só para um dia me ver passar E aí, assim, não sou mais tão triste E aí, assim, não sou mais fácil E aí, assim, não sou mais fácil E aí, assim, não sou mais fácil Obrigado.